Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Toca Revengers Guerras MSP E sim, estamos em mais um episódio, então se você gosta dessa série, já deixa o seu like, que se motiva, eu tô fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, tô postando três vídeos por dia, meio dia, três horas da tarde e sete horas da noite E rapaziada, bom, mano, estamos aqui em mais um episódio, no último episódio a gente teve uma batalha bem épica Hoje eu dei uma pequena farmada, não foi tão grande, por eu conseguir algumas coisas, porque pilhagem 3 funciona muito nessa addon E vocês comentaram pra eu tentar fazer o Mike, tá ligado? Que o Mike é realmente a melhor coisa da addon E também vocês comentaram pra eu pegar a armadura, vocês falaram que a armadura é muito importante nessa addon Então, bom, tudo que eu ver de armadura eu vou tentar pegar, tá ligado, rapaziada? Vocês falaram que a armadura faz total diferença Só não vou pegar de ouro, né? Pô, na armadura de ouro, não tem o que eu fazer Aí diamante eu pego, nossa, diamante eu pego muito diamante, diamante eu pego muito diamante, galera, tipo, de verdade, diamante eu pego demais, velho Comida já nem precisa tanto, mano, porque eu tô até com bastante comida Ah, o que eu quero fazer, galera? Ah, enderpeu eu pego Mas enderpeu eu pego demais, velho Bom, o que eu quero fazer, galera? Hoje eu quero fazer, mano, tentar fazer mais um draken, velho, tá ligado? Se eu conseguir fazer dois draken no vídeo de hoje, vai ser perfeito Não, perfeito seria se eu fizesse três, mas é muito difícil fazer Hoje só tá eu e o drank, tá ligado, galera? Hoje o Krinzo, não sei o que aconteceu com o Krinzo O Krinzo saiu, o Krinzo não tá aqui com a gente Então hoje só tá eu e o drank, velho Então é bom, mano, muito diamante, velho Cara, eu vou juntar todo diamante possível aqui, tá ligado? Então, que nem isso aqui, não adianta eu ficar com isso Cadê diamante? Aí, 25 diamante, boa Cara, diamante, eu tô muito feito de diamante, velho, sério Só falta cap, por favor Deuses da maça dourada Deuses da luck block, me dá uma cap Ah, não veio cap Tá, tá safe Nossa, minha armadura tá quase gastando Galera, eu troquei de diamante e coloquei essa Pra farmar, tá ligado? Pra não ficar gastando Guarda isso Bom, eu tenho essa É, eu vou usar essas coisas aqui Eu quero já vir pra fazer outro draken, galera Pra fazer outro draken O que eu tenho aqui? Ah, é o Mike, galera Bom, é o Mike Deixa eu guardar os diamantes também aqui Bom, o diamante vai ser muito útil E guarda pão também, tá ligado? Pão vai ser bom porque Caso eu perca uma vida, eu tenho comida, né, velho? Então, beleza, vamos ver aqui Pra fazer outro delinquente Cadê o delinquente? Delinquente, delinquente Delinquente Ah, é da É da rosinha normal, né, velho? Caraca, mano Beleza, então A gente tem que fazer, então Um delinquente Galera, vamos fazer aqui o delinquente Beleza, fizemos o delinquente Agora a gente faz esse soldado Beleza, agora a gente faz esse capitão E agora o que a gente precisa? Fazer o draken Toma Ai Calma aí O draken aqui Oxi Eu quero que o draken ali Mas não falo nada, então Sei lá Cadê meus negócios? Nossa, eu perdi Ah, eu usei tudo Caraca, eu usei tudo meus bagulhos, mano Que fita, velho Será que depois eu vim pra tomar Eu vou precisar de alguma De um negócio? Vé, vamos usar quatro desse, velho Eu só preciso fazer um tomar, velho Beleza Vamos ver agora Toma Ai, ficou faltando três, mano Na real, sabe o que eu vou fazer, galera? O bastão, mano O bastão Ah, vai ser mais por uma arma extra, né, velho Mas eu tenho essa espada que dá o mesmo dano de um bastão, tá ligado? Então vai ser mais por ter uma arma extra Tem essa espada aqui de três de dano Eu tô usando a de dez de dano Então é mais por ter uma extra, velho Então é isso, velho Tipo, tô com uma extra Cara, vou aproveitar e vou farmar mais, entendeu? Aproveitar e vou farmar bem mais Cara, pra mim fazer o draken É só eu farmar, tá ligado, rapaziada? Não tá tão difícil não, mano Literalmente é só eu farmar Porque, cara É bem de boa com essa pilhagem, velho Tipo, é bem tranquilaça mesmo, tá ligado? Não tem muita coisa assim, etc Que eu tô fazendo, mano Então Muito tranquilo, velho Pera Ai Nossa, ele quebrou minha armadura, mano Foi o que eu falei, galera A armadura tá quase toda gastada Quebrou toda minha armadura, praticamente, mano A armadura tá quase toda gastada Mano, já tô com um pack, velho Cara, eu derrutei poucos delinquentes E já tô com um pack do bagulho, tá ligado? Foi o que eu falei, rapaziada Essa espada aqui, tipo, é uma benção pra formar, mano Porque a melhor coisa que o Kinizo fez na vida dele Foi me arrumar essa espada, velho Cara, ela é muito boa pra formar, mano Muito, muito boa mesmo Pra fazer o delinquente eu preciso de Mano, é, eu vou precisar de bastante coisa, velho Deixa eu ver aqui Safe Tá Nossa Tô quase dois pack Cara, se eu juntar dois pack Eu acho que vai dar, hein, rapaziada Se eu juntar dois pack Eu consigo fazer dois tomãs, mano Mano, se eu tiver o outro tomãs, velho Porque eu já tenho um tomã ali guardado, mano É fazer mais um tomãs, tá ligado, rapaziada? Se eu fazer mais uma tomãs, velho Nossa, vai ser muito perfeito Beleza Nossa senhora Cara, mano, uma pergunta Vocês gostam de Tokyo Revengers, galera? Cara, eu sou viciado em Tokyo Revengers É um dos meus animes favoritos, mano Muito bom, mano Caraca, faz isso aqui Não vai dar pra fazer muita coisa Fazer o tomãs Nossa, precisa de mais quatro, velho É Acaba sendo um pouco complicado, né, galera Mas O que eu falei Mais quatro, mano Putz, eu acho que eu preciso só de mais dois pack, velho Mais dois pack Deixa eu ver É Mano Ai, muito boa, velho Pilhagem é muito boa, mano Cara, vou pegar dois pack Tipo, em minutos, velho Em minutos eu pego dois pack, mano Minutos Hoje a gente tá com um a menos Porque tá o Kahn, tá o No Reverse, tá o Inê E só tá eu e o Drank Então Não dá pra tá com um a menos, tá ligado? É mesmo assim, velho Vamos esforçar o máximo, mano Vamos esforçar, tipo O máximo mesmo, cara Beleza Se eu conseguir pegar pelo menos um Bad deles O outro é que eu só tenho uma cap, velho Se tivesse duas Já seria bem melhor pra tankar, mano Uma cap é literalmente embaçado, velho Beleza, mais um Boa Cinco Cara, dá pra fazer outro Mike Mas não precisa, velho Mike eu já tenho um E aí, Drank, de boa? E aí? E aí? Você tem bastante coisa, cara? Mano, hoje eu vou pro PVP de modo Bage Entende? Entendo Com essa espada aqui de espinho Uh, dá conta de dano isso daí? Mano, dá 10 Ah, de boa Eu tenho uma espada com 10 de dano também Então, e eu tenho uma Lembra que eu tive uma espada ontem? Sim De afiação 3 Então, eu consegui outra Outra? Afiação 3 e pilhagem 1 Nossa Eu vou guardar ela Guarda, pô Pilhagem é ótima aqui nessa Sabe o que é bom? O que? Armadura, você tem? Então, eu tenho aqui 32 diamantes e 64 ferros Tipo, 2 packs de ferros Nossa, você faz, tipo, muita armadura Não, eu consegui diamante Então, eu tô com 1 pack de diamante Nossa, eu tenho 2 packs de diamante, velho Ah, esse Armadura aqui é muito útil Você não tem noção Aqui, caso você precise, ó Tá ali, ó Calma aí Uma pergunta é Você tem maçã, velho? Maçã que não tem nada Maçã do Cap? Uhum Então, eu tenho 5 Não tenho nada Você consegue me arrumar só 1? Oh, valeu Tá aí, ó Dropei em TP e também em Cap E outra Você viu que a gente tem que fazer uma base pra nós, né, mano? Porque a gente só tem uma basezinha por enquanto Uhum No próximo EP A gente tem que fazer uma base muito foda pra nós E também fazer o quê? Tipo, aprimorar nossos recursos Focar em ficar bem mais forte E por enquanto a gente tem isso daí Caso você queira botar alguma coisa nesse pauzinho aqui Não, nem boa Uhum Tem umas coisas aí Então a gente tá começando a ficar um pouco forte O problema é que a gente tem 2, né? Isso que é o problema O Krims hoje não tá E eles são 3 É O Krims não tá O que mano você acha que ele vai PVP, mano? O Draken Eu acho Você acha que o Draken? Uhum Sério? Sim, porque é mais forte do que o Bad E ontem ele tava de Bad Então acho que hoje ele rusha no Draken O Tomã Deixa eu ver como é que faz o Tomã Não, o Tomã é fácil Eu tenho o Tomã E ele é fraco O Tomã é fraco? Uhum Mais fraco que o Bad Mais fraco que o Bad O que bate de frente O que é mais forte do que o Bad É o Sub-Capitão Draken Eu tô quase fazendo ele, tá ligado? Deixa eu ver Sub-Capitão Draken Se faz com 3 Draken É, então Eu tenho 2 praticamente E o Draken se faz com 2 Tomã 2 Tomã Falta 1 Draken É difícil, hein, mano? Então É difícil Eu acho que hoje eu não consigo fazer o Draken, tá ligado? Mas amanhã é certeza Então, por isso que eu vou debaixo de hoje também Cara, sabe o que eu vou fazer? O PPP tá 1 O que a gente vai fazer? Ó, não Isso daqui, velho Eu tenho certeza que eu vou cair aqui, mano Nossa, eu tenho muita certeza, velho Vou começar a fazer minhas armaduras Eu já fiz tudo, mano Sério? Assim Oxi Tava com medo Ó, eu tenho um problema Esse mapa aqui é enorme Eu não faço a mínima ideia pra onde fica esse pau Cara, tem uma bússola Tem uma bússola? Uhum Ela mostra aqui aí pro spawn? Calma aí que eu só vou fazer minhas armaduras Tipo, eu já tentei PVP, tá ligado? Beleza Cara, o problema é, velho Vai sobrar um Vai juntar dois em um, velho Vai ser tenso Vai ser complicado É, vai ser tenso, velho Mano, eu vou fazer aqui o... Você tá com quantas calças? Calças? Eu tô com... Uma, duas Eu tô com... Quatro Entendi Então, eu tô com dois peitorais Tá ligado? Uhum Eu tô indo com três peitorais Três calças e três botas Boa, é bastante Então vai ter que ser isso por hoje Porque, mano, os caras... Eu tenho certeza que eles vão estar bem fortes, mano Eu também Cara, eu tô indo até com um bloco pra fugir, velho Eita Sério? Mano, é... Caramba É três contra dois, velho Tipo, um faz toda a diferença É, é E eu quero... E, mano, eu juro pra você Mesmo assim, a gente pode estar em dívidas de vantagem Mas eu quero muito ganhar Ah, eu também, velho Cê é louco Quem gosta de perder, velho Aí, ó Se liga só Já tô... Já tô como? Ó, o spawn é pra cá, ó Tá Deixa eu te perguntar um negócio Você tem algum peitoral... Algum tipo diamante aí, moscando? Uns três? Tem Me vem, por favor Tá aqui, ó Pera aí Preciso de três, Gima Pra me fechar meu peitoral E aí eu fico muito safe Pegou? Peguei, peguei Cara, se eu pegar o total de diamantes Porque tem uns sete blocos Cara, eu tenho... É, dois... Mano Mano, eu tô indo com muita armadura, velho Dois packs e meio, praticamente De diamante Caramba, você tá com dois packs de diamante? E meio Ah, olha o que eu consegui É, também Enderpeel Enderpeel eu tenho doze Aí, ó Ah, valeu Ah, você tem doze? Safe Então, eu vou deixar Vou deixar aqui Vou ir com enderpeel Vou com, sei lá Duas packs Eu tô indo com duas packs Porque eu só tenho duas Então Eu tô indo com duas packs também E já vou render alguns itens do baú, velho E eu tô deixando Só indo Só tô indo, ó Se liga Eu tô indo com pão Enderpeel Cap e armadura Ah, boa Tá ótimo Eu tô indo com um monte de armadura Blocos Enderpeel E maçã É isso O ruim é que a gente tem que carregar Ativando o modo, né, mano? É O tempo do modo é muito curto, velho Nossa, o meu já vai acabar agora Ainda bem que você lembrou O meu falta dois minutos Então O meu já vai acabar agora Crazy Tô pronto, mano Você tá pronto mesmo? Aham Eu só vou deixar mais algumas Enderpeel no baú Porque, mano É muito enderpeel que eu tô indo também Nossa, velho Cara, se eu te falar Eu tô pronto também Então, vamos? Vamos, vamos, calma Deixa eu pegar a bússola Vamos procurar? Aham Beleza Pra onde fica o spawn? Pra cá, ó Pra cá Calma Ah Calma, o que que essa bússola tá fazendo? Nem ele sabe usar bússola O que que a bússola tá fazendo? Dá pra ir Calma Olha, se liga nessa bússola Calma, calma Olha isso Ah Você tá entendendo? Mano É que, tipo assim Como esse mapa aqui é do Minecraft E, tipo Eu não sei também, velho Você tá entendendo essa bússola? Calma Eu não sei Você segue Você tá seguindo? Vamos Eu tô seguindo Eu tô seguindo Cara, como é estranho, mano Crazy? Oi Mano A gente tem que achar alguma coisa, velho Sim Os caras estão todos sumidos Enquanto a gente procura Eles estão ficando forte, velho Sim, a gente correu, correu, correu E não acha ninguém É estranho Então Muito, muito estranho E aqui parece que a gente tá voltando Pro mesmo lugar Da onde a gente saiu A gente corre, corre, corre Volta num lugar É rapaziada É rapaziada Oxi O cara chegou estourando tudo aqui, velho Nossa Rapaziada Deixa eu contar uma parada pra vocês Mano, calma aí Por que você sumiu, velho? Então, vou explicar agora Calma que eu tô até cansado, meu amigo Eu corri, corri, corri Pra tentar achar eles E eu descobri que eles têm uma base Tem mesmo? Onde? É, uma base secreta Aí, Crazy Você tinha falado? Eu consegui achar ela Só que eu não consegui ficar muito perto Pra... Senão os caras iam me matar Mas eu consegui pegar as coordenadas Te viram? Não Oxi, então vamos lá Qual é o corde? Qual é o corde? É menos 543 Menos 1971 É pra cá, ó Então é pra cá Nossa, eu só segui reto aqui Esse pá Nem terminei de abrir meus look, filho Eu só fui lá e... Mano, guarda a linha de chest, filho Não, abre tudo Abre tudo Abre tudo Vai saber make-up Vai que vem cá Sai colocando um monte Sai colocando um monte Sai colocando um monte Vai abrindo aí, filho Vai abrindo aí Vai abrindo, vai abrindo Aí, ó Vai abrindo aí Já vem subir, maçã, velho Mano Olha o tanto de diamante ali Olha o tanto de diamante Calma Já vai abrindo, filho Mano, se vir maçã Vai ser a melhor coisa do mundo, velho Por favor, vem maçã 10 maçã, velho Nossa, vem uma espada aqui Tem que ver se a espada é OP Deixa eu ver Ô, tenta pegar o ID chest rápido Se alguém apelou com o ID chest aí Ah, é horrível Não Olha isso, crazy Você com aquela espada falando de espada Você farmou lá o que você falou que ia farmar? Mais ou menos Não foi muita coisa, mas eu consegui farmar Ah, depois então Depois guarda Depois guarda Beleza Ah, não tem ID chest aqui, mano Não tem ID chest Ô, dá pra fazer aqui, né, chefe? Então, dá pra fazer Pega essa besidinha Pega essa besidinha aqui, ó Já fiz, já fiz Já fiz, já fiz Boa, drank Boa, meu garoto Boa, meu garoto Guardou tudo? É, eu vou guardar Ó, eu tenho nove maçãs douradas Toma aqui, ó Três pra tu Ô, louco Três pro crazy E três pra mim Boa É, tô com três Você tá só com três? Não, então tá aqui, ó É, toma aí Valeu, 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 família E agora, vamos lá pra... Vamos, vamos Vamos, vamos Agora, né? Oxi Caramba, consegui Mano, consegui um pack de diamante nessa área Meu Deus, mano A armadura é muito crucial aqui nessa área Então Eu acho que é Eu tô tentando... Tô tentando procurar aqui, galera Cara, eu acho que é pra canal onde eu tô Menos 543 Então, já tô no menos 500, seriado É, então só um... É, é esse sentido aqui mesmo que eu tô indo É, é esse sentido mesmo Cara Menos 540 Mano, detalhe A gente já vai saber quando chegar Porque... Tem... Eu acabei de achar Tem o Breno gigante Uh, e tem uns caras aí embaixo Reativo modo, galera Reativo modo Quem tá ali, quem tá ali? Mano, não sei Eu sei que tem um... Mano É, cara, esse cara Chegando no chip, chegando no chip Chegando no chip Chegando no chip, chegando no chip 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 Mano Beleza Eles já avisaram Ah, já avisaram Já avisaram Deu ruim, deu ruim Gente aqui Beleza Ah, mano... Então, agora é... Tá bom, galera Mas por que na base dos caras ia ter o Breno? Aqui é a base deles mesmo? Mano, mano Tem choqueiro aqui, velho Cheio de... Nossa... Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Meteu o pé É isso Tenta achar Pega tudo Pega tudo Os caras vêm aqui Os caras vêm aqui Os caras vêm aqui Mano, eu tô no topo dele Beleza Tem topo aqui, mano? Que que é isso? Ah... Cara, mas não tem nada no topo Tá, então eu não vou subir, não Mano, a base dos caras tem um Breno grandão, velho Beleza Então é isso que eu não tenho Opa, tem gente vindo Tem gente vindo Onde? Ah, não É o Khan Vou bater a gente pro Khan Já mata que eu tô pegando Daqui da choker deles Aqui com o Khan Vai que eu vou te ajudar, vai que eu vou te ajudar, Draco Tá, aqui é o 15 Vai, vai, vai Amassa, amassa Se não é pegar o modo bad extra, é ótimo Pega com as quadras Nossa, tô chegando nele Tô chegando nele, reverso Já era Nossa, reverso já foi pro combo, mano Já foi, já foi, já foi Reverso foi muito pro combo já, mano Pega, pega, pega Meu Deus Aqui, Draco Aqui, Draco Vamos, vai, vai Junta nele, junta nele Tô aqui, tô aqui Junta nele que o Khan tá vindo Junta nele que o Khan tá vindo Beleza Ô, foi mal, Crisa Nada, relaxa Eu comi uma maçã só pra ficar com o efeito da... Do não pegar fogo Nossa, tô tomando combo Tô meio combo aqui Beleza Esse fogo atrapalha muito o PVP, velho O cara tá vindo atrás, o cara tá vindo atrás Cane, crazy Tô aqui Já bate nele, esqueci Nossa, tô amassando, o Khan É, já tô com... Vai batendo nele enquanto isso Beleza Mano, o reverso tá difícil de clicar comigo aqui, hein Tô vendo aqui, tô batendo Nossa Mano, ruim esses negócios, velho De... de poção não De... Fogo, mano Beleza Deixa ele, quebra Quebra o bagulho dele Calma aí que eu vou recuperar, velho Mano Isso, boa Ó, ele tá indo pra cima de você Tá indo pra cima de você Basta ele, bota eles aí Vem pra cá, crazy Vem pra cá, crazy Mano, calma O Khan tá sem armadura O Khan tá sem armadura Vem aqui, Dracão Bate no reverso aqui, Drank Beleza O Khan tá sem armadura total Bate no reverso aí, Drank Beleza O Khan já era, o Khan já era O Khan já era, o Khan já era Boa, boa, boa Junto no reverso Junto no reverso Junto no reverso Guarda o modo Baixo nele da chat deles Então, vou guardar o modo Beleza Vou guardar o modo, velho Calma, calma Guarda, guarda Nossa, velho Junto no reverso Junto no reverso Tá com o Drank Junto no reverso Tá com o Drank Beleza Sai o Drank reverso aí Nossa, chegou mais alguém Chegou mais alguém O reverso aqui já tá sem armadura O reverso tá sem armadura O reverso tá sem armadura Ele colocou outra Beleza O Inê tá chegando O Inê tá chegando O Inê tá chegando É o Inê, é o Inê Calma Beleza Nossa, alagou Beleza, é Combe o Inê Eu tô combando o revés Combe o revés Combe o Inê Mano, eu combi muito Inê Calma aí, quebrou minha armadura Pronto Calma Beleza O Inê é o meu modo acabar Nossa, Inê foi muito de combo Aperta Z, aperta Z pra ver Calma, eu vou sair um pouco pra fora Nossa, o ruim é que tá Eu e o Drank aqui se batendo, velho Igual um louco Qual o tempo de modo Mano, 18 segundos de modo Já corre, já corre Já corre que o meu também tá acabando 18 segundos de modo Ufa Consegui 18 segundos de modo Mano, 18 18, você tem noção que é ter 18 segundos de modo? Eu consegui escapar com 18 segundos de modo, velho Boa, boa Os caras tão focando o Drank Os caras tão focando o Drank Deixa os caras matar o Drank não, Crazy Tá, cheguei Cheguei também Mano, 18 segundos de modo Vocês tem noção disso, velho? Eu nem tô batendo em mim É, bate nele Eu não tô enxergando nada Ele comendo maçã? Não, era tu que tava comendo maçã Não, sim É que eu não Eu não tô enxergando, velho Mano, se eu tivesse uma poção de Fire resiste, velho É, tu tá batendo em mim Beleza, eu vou andar com essa poção aqui Já vai, já vai Os caras tão pegando tudo no Drank, mano Beleza Ele nem comiu maçã, ele nem comiu maçã A gente tem que pegar o Reverse, velho Tá, vou comer uma maçã também Na real não, dá pra segurar sem maçã Nossa, velho O fogo é horrível O campo é de base Mano, o fogo é muito ruim, mano Na chuva tá pegando fogo, velho Na chuva eu tô pegando fogo Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui Eu tô com o Drank, calma aí Beleza Caraca, mano, que porradaria, velho Caraca, que porradaria, mano Vou morrer, vou morrer Segura, Cri Segura, segura o Reverse, segura o Reverse Tô segurando, tô segurando Corre, 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 corre Não dá, não dá Eu tô tirando ele, eu tô tirando ele de você, mano Mano, eu tô tirando muito Vai, fi Nossa, o Drank foi E aí, se você for também, eu vou ter que vazar Calma aí, calma aí Vou passar aí, não Relaxa Beleza Tá, o Reverse tá sem armadura Mano, mano, o Drank morreu, não morreu? Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar Não, o que vazar, o que? Eles vão brotar mais, pera aí Deixa a gente ir no modo que eu tô um pouco hoje Oxi Bora, 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 bora Vazar Tá, tô botando Beleza Cheguei, cheguei Pronto, outra armadura Reverse é sem armadura, velho Eu sei Mano, se não é pegar o modo do Reverse, já era, mano É só pegar o modo do Reverse, tá ligado? Sim, mano Mano, esse fogão é o mais irritante deles, velho Esse fogão é o mais irritante deles Eu quero só pegar o modo do Reverse, mano Beleza Você guardou o modo do... Eu guardei Reverse tá correndo pra reativar o modo, certeza Será que é? Vai reativar o modo Ele vai correr pra reativar o modo Vixe, que feiote Ele tá sem armadura Tira o Ined de mim que eu levo ele Tira o Ined de mim que eu levo ele Ah, agora já era, pera aí Ele colocou outra armadura Eu retivo a modo na minha frente, velho Nossa Beleza Calma aí, calma aí Vamos, vamos, vamos Aproveita e dá um cuidado, mano Cuidado, você tá com vida Tá, tô Pera aí que eu vou dar tempo de... Beleza Cara, eu tô tocando os dois juntos Relaxa, tô chegando Por muito tempo eu não vou aguentar Tô chegando, tô chegando, tô chegando Por muito tempo eu não aguento Pronto, comi E aí, gente, cheguei Mano, eu aguentei os dois por muito... Mano, eu aguentei os dois por muito tempo Não, eu não consigo, eu não consigo Eu tô muito fraco, eu tô muito fraco Eu aguentei os dois por muito tempo, mano Eu só vim aqui pra pegar restinho, galera Alguém tem alguma coisa aí? Mano, eu tenho nada Mano, os dois tá pra cima de mim, Chris Cadê tu, cadê tu, cadê tu? Calma, tô voltando, tô voltando Fode, foge, foge Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer Fode, foge, foge, foge Toma aqui, Toma aqui, Toma aqui, Toma aqui Pera aí, pera aí, não vai dar pra mim não Meu Deus Toma aí, Chris Bate, 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 bate Cheguei, cheguei, tô amassando, tô amassando Nossa, mano, essa espada do reverso é muito chata, velho Eu vou pegar os itens Peguei Peguei os itens, vou de retirada, família Boa, boa Mano, corre, corre, guarda nos itens É, dá de retirada, dá de retirada Vou de retirada, mas eu vou muito de retirada Não, não, faz isso mesmo, dá de retirada, dá de retirada Guarda aí, traz o modo pra mim, traz o modo pra mim Nossa, eu vou muito de retirada, vocês não tem noção Tamo aqui, tamo aqui Eu tô aqui no... Tô de retirada, mano Nossa, beleza Já vem, já vem, já vem Onde é? Passa aí Caraca, mano Menos oitocentos e cinquenta e dois Menos mil seiscentos e quatro Menos oitocentos, beleza Caraca, mano, bati muito de retirada, velho Cara, eu tanquei bem, velho Cê é louco Quero ver se eu peguei o seu modo, Cris Não, eliminamos o dele Não, não peguei o seu modo, peguei só as maçãs Sério? Tá, eles pegaram dois modos bad, então, velho Nossa, mano E você guardou o modo do canto? Peguei, sim, guardei Ah, então você pode... Ah, depois você me dá ele, então O osso é a do reverse, tá ligado? Caraca, mano Mano, o problema é a espada dele, mano Então, sim A gente precisa de Fire Regist, mano A gente conseguiu um Fire Regist E pro PVP de Fire Regist, velho Tá perfeito, mano Ah, mano, a gente precisa... Isso e... E mais armadura Não, sim, consegui Ah, a gente precisa de uma espada boa também Mas, mano, eu limpei a shulker dele, velho Se serve de consul, limpei, limpei Você pegou tudo que tinha lá e guardou no ender chest? É, mano, não tinha nada demais, velho Tipo, armadura e só Ah, não tinha nada? 20... 27 odds Tinha TP, não? Não, não Só tinha odds Eu ia quebrar o ender chest deles, mano Só que, sei lá Na emoção, filho Foi rapidão e... Não, tá safe, tá safe Cara, nós invadiu a base dos inimigos E peitamos Que eu acho que no próximo episódio seria bom a gente explodir É, detalhe O que vocês acham? Outra coisa A gente já sabe quem tá mais fraco O Khan Mas agora os dois Eles vão tá com o modo bad de novo Porque você... Porque o Enem pegou o modo do drank e deu pro Khan Tipo, ele pegou seu modo e tá com reserva É, eu também vou tá de modo bad Então, eles ainda tão com o modo bad Então o esquema vai ser se encontrar Ficar mais forte e farmar mais, tá ligado? Vai ser tete a tete, mano Fazer o modo bad Sim, tete a tete Tete a tete É, e agora... É, agora a gente vai... Sabe o que a gente tem que fazer? Usar mais esse... Usar mais desse... Dessa espada que tu tem aqui Que a gente tem que pilar em três E farmar muito Pra gente aparecer no próximo, sei lá, mano De Draken Tá, sim Eu consigo de Draken no próximo Então, então Pode Porque falta só, tipo, fazer... Eu tenho dois modos Draken feitos, praticamente Trigado, falta só uma coisinha Que eu termino dois Draken Vai ficar faltando só um É coisa, tipo, de... Dez minutos eu parar e farmar Eu faço, Trigado Dez minutos não, mano Sete e seis Dá pra tirar de Draken sub-capitão Dá pra tirar de Draken sub-capitão Dá pra tirar de Draken sub-capitão E ficar com dois bad Mas eu queria Sabe o que aconteceu? De Draken você não morre, velho Você pode ser injusto Você pode, sei lá, mano Você pode tirar o modo Guardar no EDX Pode fazer isso Mas não perde esse Draken sub-capitão Não, não vou perder Não vou perder Mas eu tenho um problema antes Aham, tem um problema antes Eu me perdi Mano, vem pra... Você tá em que coordenada? Menos oitocentos por menos dois mil e oitocentos Não, vem pra mil e seiscentos É mil e seiscentos Beleza, então eu tô voltando aí E é isso, Cris Ficar o mais forte possível Se armar até os dentes E explodir a base deles, então? Então tá bom, então Combinado Combinado Ah, mas é nada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi uma luta insana Se gostaram que o vídeo botou de gostei Não foi inscrito Se inscreve no canal Ative o sininho Tô postando três vídeos por dia, beleza? Meio dia, três horas da tarde E sete horas da noite Tamo junto Um forte abraço Comentem se vocês gostaram desse episódio Comentem se vocês querem que exploda a base É nóis Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Fui, rapaziadinha